Fala pessoal, belezinha? Hoje estou trazendo o Golden Axe 2 com rack de cores melhoradas. Essa ROM estava guardada e por esse motivo não sei o nome do rack que a modificou. Vou jogar até zerar, espero que gostem da gameplay. Pessoal, vou estar jogando aqui com o Gilius, porque eu quase não jogo com ele. Vamos para dar uma variada e também porque ele só aparece nos dois primeiros Golden Axe como personagem jogável. Vamos aproveitar e jogar com eles, aparecendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. a camada é a e não de pôr não é 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 que é é é é Aqui tem um, esse jogo aqui tem um sistema, legal que poderia ter em todos os, em todos os Golden Axe que é, você segurar o botão e escolher o tanto de magia que você quer jogar. Os dois estão bem legais aqui nesse jogo, muito boa! Um aparelho desse jogo aqui é meio estranho, e aqui tem umas caveiras dessas aí que levanta, não sei se são todas! Só velho, caveira enjoada! Fazer que mais venha caveira, é o bicho mais enjoado que tem a caveira nesse jogo, menos para não! Só caveira, já vem do nada batendo! E aí 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 Bom, vamos lá. O que é que é bem, gente? Tchau, tchau. Sempre faço esse esqueminha aqui de ficar nessa parede aqui assim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, eu não acredito. Nossa, eu nem sei como é que eu passei sem perder ali. Nossa, eu não acredito. 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 Caralho, ele é super chato, né? 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.